Fala aí galera, beleza? Aqui é o Peter Show, sejam bem-vindos a mais um PSTV, um telejornal do Praça TV que traz as notícias do Brasil e região, vinhetas, montagem de vinhetas e outras vinhetas de montagem por aí. Galera, a gente vai exibir duas reportagens que vocês vão ver nos destaques do PSTV, então veja os destaques! Você vai conhecer o Mercado Desco inaugurado em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. E também você vai ver o especial dos 165 anos da cidade de Passo Fundo, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você vê aqui agora no PSTV! Bom, a gente abriu essa edição do PSTV para trazer as duas reportagens, mas antes de trazer, vamos para um rápido intervalo! Depois do intervalo, a gente traz as duas reportagens. Então, veja depois do intervalo! Veja depois do intervalo! Você vai conhecer o Mercado Desco inaugurado em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. E veja também! Você vai ver o especial dos 165 anos da cidade de Passo Fundo, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Estas e outras notícias você vê depois do intervalo. Veja a seguir! Estamos de volta! Galera, a gente fez uma reportagem falando sobre o mercado que foi inaugurado em Alvorada, na grande Porto Alegre, o Desco. Que pertence ao Grupo IMEI, fundado há 66 anos, lá em Lajeado, na região dos Vales, no Rio Grande do Sul. Então, confira a reportagem do nosso repórter! O Grupo IMEI inaugurou em Alvorada, nesta quinta-feira, 18 de agosto, sua nova loja, Desco Super e Atacado. O empreendimento está localizado na área central da cidade, na Avenida Presidente Getúlio Vargas. A abertura desta nova unidade vai ao encontro do plano de expansão do grupo. A iniciativa abrange não apenas os aspectos econômicos do negócio, mas também seu impacto social e econômico, gerando no município 150 nova vagas de emprego. Sendo 150 diretas e 100 indiretas! Fundado há 66 anos, o Grupo IMEI e também seus mercados, Desco, lá em Lajeado, na região dos Vales, no Rio Grande do Sul. E também já tem 17 mercados aqui no estado. E também aqui em Alvorada, o Desco, onde as pessoas vão fazer compras, participar em promoções. Com variedade de 7 mil itens de mercadoria, higiene e limpeza, perecíveis e bazar. Está direcionado ao atendimento de consumidores finais e empreendedores, com a necessidade de abastecer os seus negócios com conta consertor de hortifruti e açougue com sistema autosserviço. Galera, quem fez aniversário de 165 anos foi a cidade de Passo Fundo, que fica no norte do estado, do Rio Grande do Sul. Passo Fundo fez 165 anos de município em homenagem aos lugares que tem na cidade. Então, confira a reportagem do nosso repórter. A cidade que completa 165 anos no estado do Rio Grande do Sul foi Passo Fundo, no norte gaúcho. Passo Fundo foi fundado em 7 de agosto de 1857. Quem nasce na cidade é Passo Fundense. A população total na cidade é de 106.103 habitantes. A cidade de Passo Fundo fica a 289 quilômetros de Porto Alegre. Mas como a cidade comemorou os seus 165 anos, Passo Fundo foi uma das cidades do norte do estado do Rio Grande do Sul, que foi fundada lá no dia 7 de agosto de 1858. Mas Passo Fundo comemorou seus 165 anos e os Passo Fundenses comemoraram o aniversário da cidade e a população toda também. Com muitas homenagens aos lugares que tem na cidade. Para quem não conhece Passo Fundo, venha conhecer a cidade que completou 165 anos de município. Mas então é isso galera, essa edição do PSTV está terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aqui. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clicar no sininho para receber as notificações, beleza? Mas então é isso pessoal. Estamos encerrando com as fotos da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Mas eu lhe desejo agradecendo a vocês pela audiência. E até lá. Tchau. 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 Tchau.